O que a gente vai repercutir aqui é aquele caso do rapaz de 21 anos, baleado na última segunda-feira no bairro, aparecido no norte, aparecido do norte, né, em Coronel Fabriciano. Infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, né, Gisele? Sim, ele estava internado no hospital José Maria Moraes, em Coronel Fabriciano, e o Ari Júnior da Silva Oliveira, de 21 anos, ele estava na garupa da moto, junto com o irmão dele, de 22 anos, quando os dois sofreram a emboscada de outros dois, duas pessoas que estavam também em uma outra moto. Um dos ocupantes desta moto efetuou vários tiros, um dos disparos atingiu as costas de Ari. Os dois chegaram a cair e o irmão dele, de 22 anos, sofreu ferimentos no ombro em decorrência da queda. E foram efetuados vários tiros ali em direção às vítimas e apenas um deles, infelizmente, acertou o Ari, que ficou internado, não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. A polícia ainda continua procurando pelos autores deste crime, que segundo a polícia, pode estar relacionado a motivos passionais. Nico? É, que tristeza, né? Que tristeza. É a violência para todo lado. Obrigado, viu, Gisele? Daqui a pouquinho você volta aqui no BG. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla de feras do Vale do Aço.